Tô aqui com o meu colega Jair Matarazzo pra falar dessa nossa parceria que já dura quatro novelas. É isso mesmo, galera. Nós dois somos tetra. As nossas carreiras estão super ligadas. É. Atualmente, a gente tá vivendo a história emocionante da Júlia e do Pedro em sete vidas. Nossa primeira novela juntos foi Cordel Encantado. A gente e nossos personagens, eles não tinham muita relação, mas a gente fez algumas cenas juntos, né? Depois de Cordel Encantado, a gente fez Cheias de Charme. Que foi o máximo, e aí sim, os nossos personagens tinham alguma relação com a Maria Aparecida do Santos. Nosso terceiro trabalho juntos foi Sangue Bom. A gente tava na mesma novela, mas os nossos personagens não tinham uma relação muito estreita. A gente até se conheceu em algum momento. Eu vou te amar pra sempre.